Olá pessoal, me chamo Pedro Manuel e hoje de maneira simples e rápida eu vim trazer um tutorial bem simples para vocês, ensinando de maneiras diferentes como você consegue resolver qualquer tipo de erro que você está enfrentando referente ao microfone conectado ao Windows 10. Lembrando que esse tutorial também vai valer para o Windows 7 e Windows 8 para quem tem até hoje. Basicamente pessoal, eu vou passar passo a passo, eu fiz uma listinha aqui das questões mais importantes, então basicamente vamos seguir essa mesma noção aqui. Vou considerar que vocês estão com diversos erros, então aí vai depender de qual pessoa ou de qual erro na verdade está ocorrendo com você. No caso aqui há muitas pessoas não estão conseguindo nem conectar, muitas pessoas têm dúvida na hora de conectar algum headset, algum microfone ou até mesmo um fone de ouvido no computador. Eu vou dar uma explicada bem breve aqui referente às entradas do computador e isso pode estar estragado o seu fone ou se é alguma coisa instalada no seu computador. Então basicamente vamos considerar aqui a questão de entrada, ou seja, se você tem um fone que é a entrada P2, para quem não sabe o que é P2, vamos repassar aqui com vocês, tá? Com imagens do Google mesmo, tá? Não tem dificuldade. A diferença entre P2 e P3, tá? Basicamente pessoal, o P2 é essas duas entradas aqui ó. Essas duas entradas normalmente são verde e vermelha, ou verde e rosa. O verde sempre é a entrada de áudio mesmo, na verdade é a saída de áudio, né? Que vai para uma caixinha de som ou até para o seu foninho mesmo e o que importa para vocês é o microfone, ou ele está em vermelho ou ele está em rosa. E você conecta essas duas entradas no computador. Quando for notebook, você tem que verificar se tem duas entradas. Se o seu notebook, ele tem duas entradas de som, no caso ele vai ser P2, então você tem que conectar os dois cabos. Se tiver apenas uma entrada, ele vai ser P3, tá? O P3 é esse daqui ó, a diferença ó. O P3 pessoal, ele já está incluso o áudio e o microfone também, ou seja, ele é tudo em um apenas, é aquele que você conecta no celular. Ou seja, se você tentar conectar um foninho de ouvido do celular no seu computador, vai dar certo, você vai conseguir ouvir, só que você não vai conseguir falar, tá? Basicamente vai ser dessa forma. A entrada rosa é o seu microfone, é o que importa para você nesse vídeo e a entrada verde é a questão de saída de áudio. Então vamos para o segundo passo. Então verifiquei que eu conectei todos os cabos corretamente, então tenho certeza que não é questão de conexão. Eu peço para vocês testarem no celular, eu peço para vocês testarem então, até mesmo em algum outro computador que você tiver em casa, o notebook. Lembrando que as diferenças das entradas, tá? Beleza? Ou leve até a casa de algum amigo, na pandemia eu sei que é complicado, tá? Então leve na casa de algum amigo e teste no computador dele. Se der certo, eu sei que o meu foninho não está estragado. Beleza? Fiz o teste, ok. É basicamente esse teste mesmo, para comprovar que realmente o problema não é no seu foninho, beleza? Esse vídeo a gente vai sanar no final do vídeo também, como que aumenta o volume do microfone, como que você instala um drive, que é o Realtek, que é o melhor, tá? Para você fazer esse controle, até mesmo retirar os ruídos. Vamos então para a terceira etapa, verificar se está ativo no Windows, tá? No Windows 10, pessoal, está mudando bastante coisa, por quê? Agora eles estão com essa nova tela de configuração. Se você vir aqui em pesquisar configuração, você vai verificar que realmente modificou bastante coisa. Antigamente era o painel de controle, porém você pode utilizar ambos, tá? Não vai ter nenhum tipo de problema aqui, tá? Nesse caso, pessoal, como que eu vou verificar se o meu headset está ativo, ou se o meu headset não está desabilitado aqui no Windows? Eu basicamente venho aqui, então, em configurações, ó. Só basta você vir no menu iniciar, configurações. Vou iniciar as configurações do sistema. Procura o microfone, beleza? Configurações de privacidade de microfone. Aí esse daqui é para aqueles que você está tentando utilizar no navegador, ou você está tentando utilizar esse fone em algum programa e não está dando certo apenas naquele programa, é porque está bloqueado aqui, tá? Ou não está habilitado para aplicativos utilizarem o seu microfone. Basta você ativar, beleza? Não tem segredo aqui. Lembrando que dá para você ativar ou desativar para cada programa. Aí depende mesmo de como está a situação aí do seu computador. O importante é que você esteja ativo para os programas do desktop, que são os programas que estão instalados no seu computador. Deixe as funções todas ativas, beleza? É uma dúvida que a maioria ainda não sabe porque é novo, tá? Aqui também tem a configuração geral, tá? Se ele está ativo ou não. Talvez o seu está desativado e você não sabia. Como que eu vejo se está desativado ou ativado? Vem no painel de controle antigo. Vou lá, painel de controle. Pesquisei hardware de som. Vem em som. Aqui em som, pessoal, eu consigo visualizar em gravações se o meu headset está ativo ou não. No meu caso, ele está ativo, ele está apresentando aqui para mim. Caso um de vocês não estiver apresentando, clique em qualquer parte em branco aqui. Marquei então as duas opções. É para apresentar todos os dispositivos conectados. Se ele não apresentar aqui, significa que não tem drive instalado. Agora, se ele apresentar e estiver desativado, você aperta o botão direito. No caso, esse aqui está ativo, né? Botão direito, ativo. Beleza? Sem segredo e não. Ou ele pode estar como segundo plano. Então, basicamente, como que eu vou fazer? Eu sei que eu estou utilizando esse como principal. Eu sei por quê? Porque eu estou falando e cada vez que eu falo, eu aumento um pouco essa agulha aqui. Então, eu sei que esse aqui é o que está funcionando. Eu tenho que deixar ele como padrão. Como que eu faço? Eu seleciono ele, no caso, né? Botão direito. E eu defino ele como dispositivo padrão. No caso, ele não vai deixar porque está desativado esse daqui. Ou não tem conexão. Beleza? Então, sempre deixe o seu headset aqui, o seu microfone. O que estiver conectado e você estiver falando e a agulha subindo, significa que é ele que você tem que deixar como padrão. Vamos considerar que está tudo beleza. Ele está aqui, está ativo. Então, faz um teste, pessoal. Entra aqui no seu gravador. É só escrever gravador mesmo, tá? Acho que no Windows 7 também tem gravador de voz e faz um teste, tá? Eu vou mostrar um outro processo, como você melhora o seu áudio. Eu vou mostrar tanto na configuração antiga, que é aqui através do painel de controle antigo, e tanto na configuração nova. O mais importante para quem utiliza o Windows 10 é na configuração nova, tá? O processo, então, finalizamos. Verificamos se o microfone está ativo ou não. Lembrando, pessoal, se o seu microfone não estiver aqui, significa que não tem um drive correto instalado. O Windows 10, normalmente, ele instala automaticamente, tá? A gente vai fazer uma instalação manual, porque o Realtec é o melhor controlador de áudio aí, no caso, né? O Realtec HD Audio é o melhor que tem aí para controlar o seu áudio, tá? Beleza? Então, eu identifiquei que ele não está apresentando aqui, eu preciso instalar o drive, eu preciso atualizar o Windows, e depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês melhoram, né? O desempenho, o tiro, o ruído, melhora também a sensibilidade, o volume, para vocês conseguirem utilizar, beleza? No caso aqui, imagina que não esteja funcionando. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o Windows, tanto para o Windows 7, o Windows 10, que pode ser atualizações que venham interferir no seu microfone. Pode ser incompatibilidade, tá? Com a versão do Windows. Como que eu vou fazer para atualizar? Vem aqui, pesquiso Windows Update. Ou você pode digitar Update direto, tá? No Windows 10, ele vai falar aqui, que vai verificar se há atualizações ou não. No Windows 7, vai apresentar a opção de Windows Update. É a mesma coisa, vocês acessam, ele vai verificar automaticamente. No nosso caso aqui, eu já tinha verificado, né? Então, você pode vir aqui, verificar se há atualização. Lembrando, pessoal, que essas atualizações aqui, opcionais, elas são em fase beta, né? Basicamente, pode ocorrer bugs. Então, eu não atualizo para essas versões, tá? Está atualizado, no meu caso. Agora, vamos instalar, então, o nosso Realtec. E logo depois, vamos ver as configurações para melhorar o nosso microfone. O link do Realtec, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai ter o Realtec 64-bits e o Realtec 32-bits. Para quem não sabe o que seriam os bits, basicamente, vamos acessar aqui no meu computador. Você vai fazer o mesmo processo, tá? Para descobrir se o seu computador é 32 ou 64-bits. Para você saber qual dos dois você deve baixar. Então, acessa o meu computador, botão direito, propriedades. Ele vai apresentar aqui para você, ó. Que o seu sistema operacional é 64-bits ou 32-bits. Beleza? Não tem segredo, tá? O link vai estar na descrição. Vou deixar esses links aqui, ó. Na verdade, esses dois links, ó. Para a versão 32-bits e versão 64-bits. Basta você baixar que vai ficar dessa forma que está aqui na tela, tá? Eu já deixei aqui pronto para facilitar. Feito o download, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um in-rar para descompactar esse arquivo. Quando que eu vou baixar esse in-rar? Esse in-rar é um aplicativo para diminuir o tamanho dos arquivos. Eu vou baixar ele na internet direto, tá? Basta você vir aqui no Google e pesquisar in-rar. Acesse o site do in-rar. E baixe a versão 32-bits ou a versão 64-bits. Aí depende mesmo. Como você já sabe qual a sua versão, você baixa a correta. Baixa e instala. Na verdade, é só você executar ele que ele já vai instalar. É bem simples, tá? Feito isso, basicamente temos o arquivo. E agora vamos descompactar. Botão direito sobre o arquivo. Eu quero descompactar ele dentro da pasta. Então eu vou na última opção. E vamos aguardar então até que ele finalize. Ele vai criar uma pasta na área de trabalho ou na aba de download onde você descompactou. Temos acesso então ao aplicativo, que é o instalativo do RealTec. Botão direito, pessoal. Sempre executar como administrador. Para a gente fazer a instalação desse RealTec. Vamos aguardar ele inicializar. É bem demorado. Depende mesmo da situação do seu computador. Se ele for bom, ele vai fazer a instalação rápida. Lembrando, pessoal. Se vocês ficaram com dúvida, podem deixar nos comentários. E a gente oferece um serviço aí. Fora do horário comum, né? Um serviço de suporte. Caso vocês queiram, né? A gente pode acessar o seu computador e resolver para vocês, tá? Beleza? Acessei então o RealTec. Ele vai abrir essa tela. Eu venho em avançar. Avançar, avançar, avançar. E instalo. Eu não vou fazer esse processo. Por quê? Porque eu estou fazendo vídeo e provavelmente ele vai cortar o nosso áudio do vídeo. Então, para não ocorrer esse problema, basicamente a gente não vai instalar. Mas é um processo muito simples. Basta você ir avançar, avançar. No final ele vai instalar. E logo depois ele pede para você reiniciar o computador. Reiniciou o computador? Voltamos àquele padrão. Verificar agora se está ativo. Volto lá no painel de controle. Em sons. E verifico agora se ele está apresentando para mim. Se ele estiver, beleza. Vai estar funcionando tudo beleza. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue no Windows 10 ou no Windows 7 também. Como melhorar então a sensibilidade. Como melhorar o áudio aí do seu computador. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui no navegador. Porque eu estou utilizando o Windows 10. E eu estou em uma versão que ele não deixa mais eu modificar. Através do painel de controle antigo. Que vai servir para o Windows 7, Windows 10. Aí depende da versão que você está. Então como eu já tinha falado, basicamente verifico se ele está ativo. Se ele não estiver, eu vou lá e habilito então o nosso microfone. Habilitei. Eu já tenho o microfone ativo. E quando você falar ele vai subir as agulhinhas. Beleza? Agora eu vou fazer o que? Eu posso então ajustar a sensibilidade e o volume do microfone. Quando você estiver utilizando o Realtec. Então basicamente botão direito. Vou em propriedades. Na aba escutar eu marco a opção de escutar. Por que eu marco essa opção? Para me escutar como que está a sensibilidade no meu microfone. Enquanto eu falo, eu consigo ir ajustando. Beleza? Vou na aba de níveis. Na aba de níveis pessoal. É onde você vai controlar a sensibilidade do seu microfone. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Nesse caso pessoal, vai depender muito da qualidade do seu microfone. Se não for um microfone tão bom. Provavelmente quando você colocar em 20 ou 30. Aqui embaixo na sensibilidade. Ele vai estourar de tanto chiado. Na verdade ele não vai ficar uma qualidade legal. Então o ideal é que você coloque 10. E aumenta o volume aqui em 80. Em torno de 80. Isso vai depender então pessoal. Da sensibilidade do seu microfone. Então você vai ter que ajustar. Normalmente o pessoal deixa em 20. E coloca em torno ali de 60, 50. Eles não aumentam mais que isso. Beleza? Feito o ajuste. Desmarca a opção de escutar. E volta e aperta ok. Dessa forma você ajustou a sensibilidade. Aqui considerando no painel de controle. E agora pessoal. No Windows 10. Como está essa questão de sensibilidade? Eu posso vir diretamente aqui. No ícone de som. Botão direito. Abrir configurações de som. E é onde a gente vai conseguir ajustar um pouco. A questão de sensibilidade. Eu vou aqui embaixo na aba de entradas. Eu tenho que verificar se tem marcado aqui. Realtech. Se não estiver marcado. Provavelmente o Windows 10. Não deixou você instalar o Realtech. Como um controlador. Aí ele tem que verificar. E tentar instalar novamente. Você pode ver quando eu falo. Ele já sobe a agulha aqui. Então esse é o nosso microfone. Que a gente está utilizando agora. E eu posso vir aqui embaixo. Gerenciar dispositivo de som. Aqui pessoal. A gente pode ver se está desabilitado. Ou ativado. No nosso caso lá. Eu já sei que estava ativado. Porque quando a gente fala. Ele sobe. E a gente pode ajustar a sensibilidade. Aqui agora. Através do Windows 10. Através dessa propriedade de dispositivo. É onde você consegue definir. O volume do seu microfone. Tá. Quando você consegue. Então ajustar a sensibilidade. Do seu microfone. Aí vai depender também. Da sensibilidade. Então pode ir ajustando. E fazendo testes. Tá. Para você ver se realmente. Compensa você colocar em 90. 100. 60. Aí vai depender mesmo. Da qualidade do seu microfone. Tá. E é isso pessoal. O processo aqui. Vocês podem ver que é bem simples. Como eu disse. Se ficou alguma dúvida. Podem comentar. Que eu respondo a todos. E é isso pessoal. Eu peço para vocês. Se inscrever no canal. Porque sempre que sair alguma novidade. Eu vou estar trazendo aqui para vocês. Beleza. E até o próximo vídeo pessoal.